O que é totalmente respeitado no meio das questões? E Samuel fala, e Saul fala para ele, existe, ele fala, existe. Mas nós não temos presente para levar para esse homem. O que nós vamos levar para ele? Aí ele fala, nós temos aqui dois signos de prata, a gente pode ir a ele. A Bíblia fala então que Saul, seu servo, vai até a casa do Senhor. Samuel. E quando ele chega na porta da cidade, a ver duas mulheres tirando o ar. Ele pergunta, olha, vocês sabem aonde mora o vidente de Deus? Vocês sabem a casa, onde é a casa do vidente de Deus? E as mulheres falam, olha, você vai por ali que você vai encontrar. O que é a casa do vidente de Deus? Quando eles estão indo pelo caminho do vidente de Deus? Porque elas começam a largar. Ele pergunta a um outro homem. Vitória, você sabe a casa, onde é a casa do vidente de Deus? E eles respondem para ele. Eu sou o vidente de Deus. Ele dá para o vidente do vidente do Senhor. E aqui eu quero abrir o paredes para o vidente de Deus. Vitória. A igreja, crentes, não cumprimos aquela palavra, estando no meio da roda de escanecedores. A gente não cumpre essa palavra. Porque muitos de nós tem medo que as pessoas vão pensar o nosso respeito. Muitos de nós tem medo de, às vezes, sair do meio daquela roda. Às vezes, sair do meio daquelas pessoas. E elas falam, poxa lá, está na igreja e está ficando assim. Mas a palavra santo significa ser parado. E Jesus te chama de santo. Jesus te chama de igreja santa, imaculada. De igreja sem mancha alguma. De igreja sarada pelo sangue do Deus. Se Ele chama você de santo, quer dizer que você é separado. Você é separado. Aquele rapaz sabia aonde buscar? O certo. Ele sabia aonde buscar aquilo que Deus estava pronto para dar nas mãos de salvo. Quantas pessoas eram pessoas que não sabem? Nada é sobreviver. Quem sabe essa pessoa é você? É muito fácil você viver e apelar a Deus. E levantar as suas mãos. Buscar a Deus em mãos. Olha o geladeiro que você é lá, cara. A festa das crianças. É muito fácil. Depois de ator. O difícil é quando você está no seu serviço. Não tem o bem de mim. O difícil é quando você está na sua casa. Não tem o bem de mim. O difícil é quando você está só com a sua filha. E Ele faz algo que você não gosta. E você acredita de uma maneira incorreta. Isso é difícil. Mas Deus quer que hoje você saia aqui com a sua mente frustrada. Deus quer que você saia aqui totalmente diferente de como você é o meu. Deus quer que você saia aqui pronto para receber uma opção. Algo diferente de como você é o meu. Porque Deus fala no seu coração. Deus fala com você. Quem sabe o meu nome quando você saia desse campo. Quando você chegar na sua casa para você deitar e para você dormir. Deus lá mesmo. Ele fala com você. Da mesma maneira que aquele jovem fala. Olha. Eu conheço um homem. Eu falo para você. Eu o banista de Deus. Eu conheço um Deus que pode transformar a sua família. Eu conheço um Deus que pode transformar a sua situação. Eu conheço um Deus que pode tirar meu irmão você. Da onde você está e te colocar no meio dos príncipes desta terra. Eu conheço um Deus que pode transformar o seu catifério. Eu conheço um Deus que pode sarar a sua doença. Eu conheço um Deus que pode transformar a sua família. Da noite para o dia. E esse Deus que não está ao teu favor. Ele está pronto para te servir. Ele está pronto para transformar a sua vida. Porque as vezes as pessoas acham que Deus. Só porque Ele é Deus. Ele é um ser desumilde. Deus é o meu Senhor. Na cruz do Calvário Deus se viu ao longo. Por isso Jesus fala. Servimos aos outros como eu. Sigo vocês. Amai-nos aos outros como eu. Amém vocês. Porque Ele também é um Deus que serve. Ele é um Deus fiel ao lado dos seus. Se você não é fiel ao lado dos seus. Não é fiel ao meu irmão. Ele é fiel ao lado dos seus. Ele sabe tudo o que você vai fazer hoje e hoje. E mesmo assim que Ele entregou o filho dele na cruz do Calvário Deus. Ele não perde os forços. Então, se um Deus que é tão poderoso. Um Deus que é tão maravilhoso. Se preocupa com você. Comece também a você se preocupar com as coisas dele. A palavra dos judíos diz que Jesus fala. Olha, aqueles que amam a Deus. Guardarão os meus. Guardamentos. Guardarão os meus. Quando uma pessoa fala comigo. Passa. Que ama a Deus. E não guardarão os meus. Eu falo. Cara, olha. Você está mentindo para você mesmo. Porque se você fala que ama a Deus. Você precisa guardar os meus. A palavra de João fala. Então, que quando Samuel encontra Saúl. Deus fala para você mesmo. Esse é o bem. Esse é a pessoa. É esse homem que vai encontrar. Seu homem. E naquele exato momento. Samuel já começa a tratar Saúl com o bem. A Bíblia fala que Samuel tinha uma reunião marcada. Com os poderosos da cidade. E que ele chama. Saúl para participar. Dessa número. E ele dá o que? O melhor lugar. A melhor cadeira da mesa para aquele homem. Aquele homem. O melhor lugar que você podia sentar. Ele fala. Senta aqui. A melhor comida. O melhor pedaço. Da carne. Ele dá para a saúde. Porque ele sabe que você diz. Mas poxa. Tudo isso tem a ver com ele. Tem. Lugares altos estão chegando a sua vida. Mas basta você crer mesmo. Quando a gente profetizar. As pessoas falam. Poxa. Será que vai acontecer? Será que acontece? Ei. Lugares altos estão te esperando. Lugares altos estão esperando a sua hora. A sua vez de chegar. E quando você chegar lá. Deus vai colocar no coração de homens. Vai falar. Poxa. É esse aqui. É aquele. É ela. Pode colocar ela dentro. Quem sabe que você está desempregado. Ei. A hora vai chegar. Aguarde só um pouco. Aguarde só um pouquinho. Seja filial a Deus em tudo o que você fizer. Seja filial a Deus nas suas orações. Nas suas ofertas. Que na hora certa. Deus toca no coração de um. E aquele um vai virar para você. E vai falar. Olha. É você. Amém Jesus. Eu lembro algo do meu testemunho. Onde você conhece o amigo de Costa? O mestre? O amigo de Costa. É o pregador da sempre de Deus. Um dos melhores pregadores que foram pregados. Cada vez eu estava em um culto, pastor. Com mais de pequenas pessoas. Eu estava. A gente me aposta a Deus. Eu orei aos senhores. Deus. Eu quero uma poção dobrada. Do Senhor. Eu quero uma poção dobrada. De um grande homem de Deus. E aí. Aquele homem que foi pregado. Na igreja que eu era. Depois eu era contando lá no céu azul. E aquele homem meio de 500 pessoas. Ele cumpriu. E ele falou para você. Olha. Aquilo que você falou com Deus. Para você ter certeza que é Deus. Que está chamando você. Aquilo que você falou com ele. Um monte de palagão. Você pediu uma poção dobrada. Deixe. E eu estou aqui para liberar. E se fosse dobrado. Sobre você. Amém Jesus. Eu falei. Rapaz. E detalhe. Havia mais de dois anos. Que eu estive morado. Que esta passada. Mas todos os dias. Eu guardava no meu coração. Uma hora acontece. Um culto acontece. Lembra? Quando o geral. Foi pregado na igreja. Uma vez. Já pensei. Será que o geral. Será que é isso? Será que é ele? E ele não foi. Aí o outro pegado. Eu falava. Será que é isso? Mas eu ficava guardando. Meu coração todo. Fugiu. Uma hora. Vai. Vai. Uma hora. Vai. E no culto mais cheio. Deus fez a coisa. No culto que eu falava. Poxa. Ninguém vai me ver. Pior é que Deus estava sem mim. Tipo assim. Ninguém vai me ver mesmo. Estava bem lá atrás. Você sabe. Para ser sério. Lá onde aquele diálogo. Estava bem lá atrás. E assim. Lá na porta. Parado. Eu amei. Lá na Deus. E ele. Você é lá atrás. Você é seu magra lá no lugar. Você é magra lá no botão. Você é magra lá no que é você. Eu falei. Deus se lembrou de mim. Ei. Eu quero protagonizar algo sobre a vida. Sobre a sua vida. Deus vai se lembrar de você. Quem sabe você orou coisas. Quem sabe você falou coisas com Deus. E você acha que Deus esqueceu. Ei. Eu estou aqui para te lembrar que Deus não esqueceu. Aquilo que você pediu a Deus. Meu irmão. Ele vai acontecer. Aquilo que você orou a Deus. Vai se cumprir sobre a sua vida. Ei. Mulher. Sabe as suas noites. Que você chorou. Que você buscou. Ei. Deus está te respondendo. Vai acontecer na sua vida. Deus está vendo o teu choro. Deus está vendo o seu sofrimento. Meu irmão. Deus vai te ouvir. Ele está ao teu favor. Ele não se esqueceu de você. Assim como ele não se esqueceu de Davi no pasto. Assim como ele não se esqueceu de Saúl. Deus não se esqueceu de você. A história então continua dizendo que Samuel leva Saúl para a sua casa. E que no terraço da sua casa só foi a conversa com o Saúl. Samuel fala. Olha. Dorme aqui. Você e seu servo. E pela manhã. Eu vou falar no que está junto com o seu pai. E vocês vão sair comigo. Pelo menos. A Bíblia fala então que Saúl dorme com o seu servo. E logo pela manhã. O profeta chama Saúl. Saúl. Levanta. Vamos sair. Você vai em um lugar comigo. A palavra de Deus fala então que quando Saúl e Samuel saem. Saúl vira. Saúl vira para Saúl e fala. Olha. Deixe o seu servo na frente. Deixe-me na frente. E ele então começa a andar sozinho com Samuel. Às vezes a gente pensa que andar sozinho é alguma coisa comum. Às vezes a gente pensa que estar só é algo comum. Mas eu posso te falar uma coisa mesmo. Grandes homens de Deus. Só ouviram a voz de Deus. Vamos estar nos seus servos. Às vezes você fica lamentando porque você é uma sozinha. E você quer que alguém te ama. E você quer que alguém tenha um recifo como você. Sendo que Deus te amou. Antes de todas as coisas. Antes que você fosse gerado pela sua mãe. Deus já estava te amando. Às vezes a gente fica mentirando um amor que. Você merece bem mais. Para Deus. Às vezes você fica mentirando coisas. É bom que Deus tenha algo. Coisas muito maiores para te dar. Olha que coisa interessante. Duas jumentas. Se perdeu. O menino foi atrás de duas jumentas. Estava voltando para casa. Como ele. Às vezes você acha que o deserto que você está passando. É algo para te destruir. Às vezes você acha que o deserto que você está passando. É algo para acabar com você. Com todas as forças. Às vezes você acha que o seu patrão. Ou alguém pegando o seu pé. É uma coisa ruim. E que o deserto já está fadado. A você morrer lá mesmo. Mas aí. Duas jumentas. Deseram de um menino. Um rei. Ele caminhou no deserto. Para procurar duas jumentas. E no deserto. Deus consagrou o que é rico. Então aí. Quando coisas que estiverem acontecendo com você. Guarda no teu coração. As palavras de Deus. Guarda no teu coração. Tudo que Deus fala com você. Culto após culto. Guarda no teu coração. Irmão. As profecias. Deste livro. Guarda no teu coração. Porque se a vida fala. Que você e sua casa. Vai servir ao Senhor. Você e sua casa. Vai servir ao Senhor. Se a vida fala. Bem como existe. Oito mil promessas para você. Existe. Oito mil promessas para você. O plano é que a gente desanima no meio do caminho. Mas ei. Eu sou aqui hoje. Como homem de Deus. Para te falar. Não desanime. Irmão. Que ainda esta semana. Deus vai fazer algo. Que você não vai acreditar. Deus ainda vai fazer algo. Na sua vida. Esta semana. Que você vai subir neste altar. E você vai contar testemunho. E todas as pessoas vão ver melhor. Aquilo que Deus vai fazer por você. O seu milagre vai ser uma glória. O seu milagre, irmão. Não vai ser apenas. Para ficar no bairro. Para ficar em dentro de uma casa. Ei. O seu bairro vai rodar. Belo Horizonte. Deira. As pessoas vão ver. O seu testemunho. As pessoas vão ver. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E através disso. Você vai ganhar muitas almas para lá. A palavra de Deus fala então. Que quando eles estão sozinhos. Samuel pega um jarro de óleo. E ele derrama sobre a cabeça de Salão. A Bíblia fala então. Que na hora que aquele óleo é derramado. Sobre a cabeça de Salão. O Espírito de Deus. Se impregna em Salão. Todo lugar de Salão. Ia. O Espírito de Deus. Salão. A palavra de Deus fala então. Que Samuel veio para ele. Falar. Olha Salão. Eu vou te falar algumas coisas agora. Que vão acontecer depois disso. Você vai encontrar alguns homens. E esses homens vão te oferecer dois pães. Você pega esses pães em conta. E logo mais quando você estiver andando. Você vai chegar em uma outra cidade. E você vai encontrar sacerdotes. E esses sacerdotes vão estar profetizando. E o Espírito do Senhor vai se acossar de você. E você também vai profetizar no meio desses sacerdotes. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Saúl era sacerdote? Sim ou não? Sim. Saúl era da tribo de Bebê. Saúl tinha alguma parte sobre o sacerdócio. Mas como alguém que é totalmente desfavorecido. Ele pode chegar no meio de pessoas que estão escolhidas. Que foram selecionadas. E começar a profetizar. E pergunte o nome. Diga como. Diga como. Como. O Espírito de Deus. O segredo do teu sucesso, meu irmão, não está nas suas mãos. O segredo do teu sucesso, meu irmão, não está nas suas forças. O segredo do teu sucesso, pode falar de estar na boca do teu profeta. Crede em Deus e estará, Senhor. Crede nos vossos profetas e prosperá-los. Aleluia. O que que Samuel disse? Que ele iria encontrar profetas. E que ele iria profetizar no meio de profetas. Eu quero profetizar-los contra o filho. Que a partir de hoje, meu irmão. Tudo que acontecer na sua vida. Tudo aquilo que tentar se levantar contra você. Vai cair no terra. Você vai ter a palavra do Senhor na ponta da sua boca para profetizar. Você vai ter o poder do Senhor na ponta da sua língua para falar com o enfermo. Levanta e anda. Ei, aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, ei, o ambiente vai mudar. Não vai ter, meu irmão, cativos. Não vai ter, meu irmão, espertos. Não vai ter, meu irmão, desgraça alguma perto de você. Porque aonde você chegar, Deus vai chegar. Aonde você chegar, meu irmão. Deus vai fazer. Não importa, meu irmão. Como o ambiente esteja. Aonde você chegar, Deus vai fazer algo. Amém. Eu sei que muitos são pensados. Mas aí, meu Jesus disse para você. Diga ao pensado, ao oprimido, ao sobrecarregado. Que o meu julgo é nele. O meu fado é nele. Então, meu irmão, quem sabe você está cansado. Você não tem cansado sempre disso. Mas o importante é que você está aqui. E que aquilo que Deus tinha para esta igreja, para este povo, está se engajando na sua vida. Aleluia. A hora que Deus dá coisas para nós, é a hora que nós não aguentamos mais. Quando Deus escondeu Neemias, é quando Ele disse que Ele se matava. É quando Ele disse que Ele ia morte. É quando Ele disse que Ele estava desesperado. Quando Deus viu Davi, é quando Davi estava no páscoa, cheirando ao ver. Se ninguém está me livrando para Ele. Então, meu irmão, é nesses momentos que Deus vê você. É nesses momentos que Deus te enxerga. E que Deus faz a sua vida acontecer. A Bíblia fala, então, que Saúl encontra os homens, recebe os pães, e que depois ele encontra os sacerdotes. E que no meio dos sacerdotes, Saúl começa a profetizar. E aí tem um homem esperto vendo que Saúl profetiza e fala assim, Aquele ali não é um filho de Kiss? Aquele ali não é Saúl? Eu não sabia que Saúl era profeta. Eu não sabia que Saúl era sacerdote. Como é que Saúl está profetizando o filho de Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque aquilo que é de Deus confunde os olhos dos homens. Aquilo que vem dele, meu irmão. Aquilo que Ele faz na vida do homem. Ei, os outros não acreditam. Aquilo, meu irmão, que quando Deus determina nos céus. Aquilo que Deus fala, olha, vai acontecer. Tem que acontecer. Confunde os homens, meu irmão. Ei, Deus usa aqueles que não é, meu irmão, para confundir os que são. Deus faz na vida daqueles que não são nada, meu irmão, serem o tudo. Ei, quem sabe você se sente essa pessoa, essa pessoa oprimida. Essa pessoa que não é ninguém. Ei, Deus está falando para você. Você é muito mais do que você pensa. Você pode fazer muito mais do que está na sua cabeça. Deus tem lugares maiores. Deus tem algo melhor para você. Então, meu irmão, basta crer. Continue crer nas palavras do Senhor. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Porque muitos de nós limitamos o poder de Deus. Não cremos naquilo que Deus selecionou a gente para fazer. A Bíblia fala então que aquele homem saiu o profetismo. E as outras pessoas ficam espantadas. Porque como alguém da menor tribo, o mais novo da casa, da menor família, pode ser alguém assim, tão importante. A Bíblia fala então que Samuel me amou em toda a congregação e todo o povo. E leva todo o povo para a misca. E quando chega em misca, a palavra do Senhor diz que ele vai chamando clã por clã. Ele vai chamando tribo por tribo, para apresentar o reino para as pessoas. E quando chega a vez da tribo de Beijão e a tribo de Saúl, o que é que Saúl faz, o que é que nós temos? Pega a sua vida no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Saúl, se esse ponte, olha o que a palavra diz. E procuraram, e ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor, ele já chegou. E o Senhor diz, sim, ele está no meio das bagagens. E aqui eu quero me dar um ponto para você, para você entender o que eu esqueço dessa mensagem. Grandes coisas Deus tem para você. Grandes coisas Deus já colocou nas suas mãos. Você já é uma pessoa consagrada por Deus. Você já é uma pessoa especial para Deus. Você já é uma pessoa diferente para Deus. Então, por que você continua se escondendo no meio das suas bagaças? Se você já é escolhido, por que você ainda está escondido? Por que você ainda tem medo de falar? Por que você ainda tem medo de subir sobre este altar e começar a profetizar a palavra de Deus? Por que você tem medo, meu irmão, de falar que você é uma pessoa de Deus para as outras pessoas? Tem pessoas que entram em um lugar, meu irmão, e ninguém percebe que elas são crentes. Por que tem medo de se esconder? Por que você ainda continua se escondendo no meio dos seus pecados? Por que você ainda continua se escondendo, meu irmão, quem sabe, atrás de uma bíblia? Por que você se esconde, meu irmão, do Senhor? Sendo que Deus já te ungiu. Quando nós falamos do óleo na bíblia, quer dizer, o Espírito Santo. Quer dizer, Saúl tinha o Espírito Santo. Mas Saúl estava com medo do mesmo jeito. Como você, que tem o Espírito Santo sobre você, meu irmão, ainda tem medo de prosseguir. Ainda tem medo de fazer. Aí você pensa, poxa, mas os homens do passado também ficaram com medo. Como o Senhor falou, pastor, poxa, Elias ficou com medo. Ei, mas Elias não tinha recebido as palavras que Jesus falou com você. Elias não tinha recebido tantas promessas como eu e você recebemos. Deus já te escolheu, você já é um escolhido de Deus, mas você insiste em se esconder no meio das coisas. Ah, eu não vou na igreja, mas porque eu estou cansado. Ah, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão falar de mim. Ah, eu não posso rir porque isso vai acontecer. As pessoas vão me perseguir. Ah, eu não quero mais fazer porque estão indo atrás de mim, eles estão me perseguindo, estão no meu pé. E meu irmão, Deus já te escolheu. Para Deus. Não tem porquê você se esconder. Não tem porquê você ficar escondido no meio das suas bagagens. Quando eu falo de bagagem, eu falo a sua vida. Eu falo a sua vida emocional. Às vezes tem pessoas que se escondem atrás do dinheiro, achando que o dinheiro pode comprar todas as coisas. Tem pessoas que se escondem atrás da sua vida emocional. O pastor diz, eu falo, está tudo bem. Você fala, está tudo bem. E chega, não está. Quantas pessoas... Eu falo, por isso que eu sou também, estou com a sua vida emocional, já conheço pessoas. Eu converso com muitas pessoas. Quantas pessoas vai ter um jeito que fala, olha, está tudo bem. A pessoa fala, está. Aí na outra senhora, a pessoa vai dentro em cima. Mas ela falou, agora está tudo bem. Sabe o que ela fez? Ela se escondeu no meio das suas bagagens emocionais. Ela se escondeu no meio das coisas que estavam dentro dela. Mãos, meu irmão, pastores, que eu também conheço, se escondem. Eu fui de uma determinada igreja, meu irmão, que o pessoal tinha medo de fazer a interpretação. Quando manifestava, meu irmão, não passou por mim. Eu, papagazes, falaram assim. Misericórdia. 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 A igreja, meu irmão, ela está fadada a tudo. Quantas pessoas dentro do ministério de louvores estão se escondendo, meu irmão? Atrasam o ministério de louvores. Pecado em cima de pecado. Blasfêmia em cima de blasfêmia. E, de vez, a pessoa chegar, me encontrar, me usar uma vez e falar, poxa, eu sou errado. Eu não vou subir, eu não vou fazer. O que é que faz? Eu não falo daqui, meu irmão. Todas as igrejas estão se escondendo. Todos os obrigados estão se escondendo. Quantos jovens estão se escondendo atrás de uma depressão? Estão se encancando dentro de um quarto, estão se importando, estão desistindo da sua vida. Vem para as pessoas, mas lá dentro só Deus sabe o que acontece. Quantas mulheres falam que tem um ótimo casamento, mas não tem um ótimo casamento. As pessoas perguntam, olha, e aí, como é que está o casamento? Nossa, está tudo bem, mas quando chega em casa, o marido xinga, o marido bate, o marido fala coisas que ela não gosta, ela fica deprimida dentro da sua casa. E quando as pessoas chegam, ela fala, está tudo bem, está tudo legal. É uma coisa que choca, na verdade. Mas essa é a verdade. Se eu não falar, alguém vai falar. A igreja precisa estar pronta, meu irmão. Para ir contra essas coisas, você precisa estar pronto para pegar para as pessoas que vão precisar de ouvir a sua voz, nessas ocasiões. Por isso você não pode se esconder nas suas bagagens. Porque tem pessoas que precisam ouvir o que Deus coloca no teu coração. Tem pessoas que precisam ouvir o que Deus fala com você nas madrugadas. Tem pessoas que precisam ouvir quem sabe uma palavra como esta. Quem sabe você é essa pessoa. Eu estou pregando para pessoas aqui que às vezes não tem nada na sua casa para comer. Estou pregando para pessoas que estão desempregadas, que estão desesperadas, porque tem uma família inteira para mudar. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão com o vazio dentro do teu coração, que o homem, o dinheiro, o emprego, nada que é material próximo, pode, meu irmão, suprir apenas a presença de Deus. É chegado o tempo em onde nós saímos de trás das nossas bagagens. A Bíblia fala então que os homens vão e encontram o Saul no meio das bagagens. E Samuel fala, olha, eis ele, o homem que vai governar o Senhor de Israel. É ele. Samuel fala, olha o tamanho dele. Ele é um homem grande, ele é maior do que todos os homens de Israel. Ele é diferente. E aí você fica às vezes com medo de se mostrar, de chegar dentro das pessoas. Sendo que quando você chegar, Deus te lhe honra, Deus te coloca por cima. O que te impede de crescer, meu irmão, é sua falta de fé. O que impede de você crescer, é você dar um passo. Isso que impede você crescer. E quando eu falo de você crescer, não é só espiritualmente, é em toda a sua vida. É na sua vida, meu irmão, material, em tudo, em tudo, em tudo. Eu era uma pessoa também com medo de fazer. Eu falava, poxa, eu sou jovem, as pessoas não vão aceitar o policial da minha rua. Eu só tenho 22 anos, meu irmão. E aí eu pensava, poxa, estou sendo chamado muito cedo, ninguém vai dar crédito para as minhas palavras. Quem vai dar crédito? Mas aí chegou um determinado tempo que eu falei, poxa, eu ouvi uma mensagem de conversa e falei, olha aí, cara, eu preciso sair de trás das minhas metagens, eu preciso avançar, eu preciso crescer. E dentro, meu irmão, de pouco tempo Deus fez algo na minha vida, que nem eu mesmo consigo imaginar o que Deus fez, e que Ele ainda tem que viver. E em todas as áreas, em todas as áreas. Então, meu irmão, para você crescer, depende de você. Para você ser bem sucedido, em todas as áreas da sua vida, depende de você. Para que a vitória chegue a você, você precisa dar um passo, você precisa sair de trás das suas bagagens. A Palavra de Deus fala, para encerrar, que quando Saul é encontrado, e é revelado que ele é o reino, a Bíblia fala, acompanha comigo no nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 10, 26, em nome do Senhor Jesus, 1 Samuel 10, 26, olha o que a Palavra do Senhor diz. A Palavra do Senhor Jesus, 1 Samuel 10, 26, olha o que a Palavra do Senhor Jesus, 1 Samuel 10, 26, olha o que a Palavra do Senhor Jesus.